No desespero da carência Ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de vontade Me dá saber que nada era de verdade Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento suel no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava No desespero da carência Não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento suel no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não fazia amor, mas era só desejo É o Boteco do Tone, canabrava, falando de amor Não fazia assim não, não me usa não E vai embora, por favor Falando de amor Boteco do Tone Boteco do Tone